Oiê! Eu sou Michele Duarte e esse é o meu canal Michele Duarte Crochê. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de crochê. Hoje, você vai aprender a fazer um square, ou mais conhecido como quadradinho da vovó. E com apenas oito quadradinhos de crochê, vamos criar uma balaclava deslumbrante, transformando esse simples square em um acessório de moda funcional e estiloso. Para fazer o quadradinho, você vai precisar de uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, uma agulha de 4mm e dois novelos. Aqui, eu usei um novelo na cor preta e um novelo na cor branca. O novelo da cor branca é esse aqui, Alice, da marca Círculo. O tex dele é de 500. E o novelo preto, eu utilizei o novelo Criu. O tex dele é de 375. Você pode substituir por qualquer fio que tenha um tex aproximadamente de 400, tá bom? Para fazer a balaclava, você vai precisar de oito squares. Quatro squares, você vai começar com a cor preta e quatro com a cor branca. Um, dois, três, quatro. E aqui, eu tenho três que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou começar pela cor branca, porque é mais fácil para você visualizar do que o preto no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a cor branca, fazendo um anel mágico. Então, vem, segura o fio, ó, a ponta do fio. E aqui, vem do novelo. Você vai segurar dessa forma e vai passar por três dedos. Fazendo um X, ó, nessa parte. E com esse dedinho pequenininho aqui, você vem e apoia ele. Com a agulha, com o gancho para baixo, você vai passar aqui por baixo, vai trazer esse fio. Vai laçar aqui na frente o fio que vem daqui e vai passar por dentro dessa alça que está na agulha. Então, laça, vira, ó, e passa aqui. Pronto. O nosso anel, ele já foi feito. Agora, você vai levantar duas correntinhas. Uma, duas. Vai laçar e dentro do anel mágico, você vai pôr dois pontos altos. Um e mais um. Ficando dessa forma. As correntinhas iniciais, ela já serve como o nosso primeiro ponto alto. Então, contando, ó, nós temos três pontos altos. Nós vamos fazer quatro bloquinhos com três pontos altos. O que vai separar os bloquinhos é uma correntinha. Então, você vem aqui, ó, laça e faz uma correntinha. Laça e dentro do anel mágico, mais três pontos altos. Um. Dois. E o último. Laça, introduz, traz o fio, tira dois e depois mais dois. Nós já temos aqui, ó, dois bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha de separação e, novamente, se você perceber que o seu anel tá muito grande e fica difícil de você segurar, é só puxar essa cordinha que tá solta. Puxa um pouquinho que ele fica menor. Laça, dentro do anel mágico, três pontos altos novamente. Uma correntinha de separação e, novamente, um truque para deixar o seu ponto sempre na mesma altura é você segurar na base com esses dois dedos, ó. Você vem aqui, segura, apoia, tira dois, laça e depois tira dois. Que, dessa forma, eles ficam todos do mesmo tamanho, tá bom? Aqui, você já tem três bloquinhos de pontos altos. Fez três pontos altos, uma correntinha de separação. Laça e mais três pontos altos dentro do anel mágico. Uma correntinha de separação no final. Aqui, você já vai ficar, ó, com quatro bloquinhos de três pontos altos, que é esse aqui, ó. Puxa aqui, ó, da sua agulha. E essa cordinha do anel mágico, você pode puxar. Pra deixar, ó, bem fechadinho. Feito isso, você vai introduzir a sua agulha de trás para frente no primeiro ponto que você vê, ó, aqui em cima. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, você vai vir, vai introduzir a sua agulha, ó, de trás pra frente, pegando esse ponto. Vai pegar essa laçada que você deixou do último ponto, vai colocar na agulha e vai levar essa laçada lá pra trás. Dessa forma. Ó, tá lá atrás. Depois disso, você vai puxar esse fio do anel mágico, vai laçar ele e vai passar por dentro dessa alcinha. E aqui, você pode puxar. Corte o fio que vem do novelo, deixando uma sobra pra poder fazer o arremate. E agora, é só apertar esse e apertar esse daqui. Agora, nós vamos introduzir a nova cor. Para introduzir a nova cor, deixe uma sobra, venha com a sua agulha, ó, e coloque ela dessa forma. Assim. O fio que vem do novelo e a sobra pra fazer o arremate. Nós vamos trabalhar nas esquinas do square. Onde você fez uma correntinha. Aqui, nós temos os três pontos altos, uma correntinha. 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 Nós vamos começar na esquina. Então, você vem aqui. Esse fiozinho, você vai segurar aqui do lado. Assim. Vai introduzir, trazer o fio, puxar assim, ó, dessa forma. Laçar e arrematar essas duas alcinhas. Essa e essa. E uma correntinha. Laça, introduz no mesmo lugar e faz um ponto alto. Laça, introduz e faz um ponto alto. Ficando com três pontos altos na esquina. Sempre quando você for iniciar a nova cor, nós vamos começar com apenas três pontos altos e uma correntinha de separação. Você vai laçar e vai para a próxima esquina. Então, vem aqui, ó. Aproveita pra esconder esse fiozinho. Laça e vem para a próxima esquina. 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 Na primeira esquina, nós fizemos apenas três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos, uma correntinha de separação. Laça, vai escondendo esses fios. Conta aqui, ó. Um, dois, três. Aqui no meio, faz três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação e no mesmo lugar, três pontos altos. Um, dois, três. Ficando dessa forma. Vamos passar para a próxima esquina. Uma correntinha, laça, na próxima esquina aqui, ó, conta um, dois, três pontos altos aqui da carreira de baixo. Na esquina, ponto alto. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, laça e no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Lembra que quando nós iniciamos, nós fizemos apenas três pontos altos. Nós não fizemos bloquinhos, dois bloquinhos na esquina. Então, quer dizer que nós vamos precisar entrar aqui novamente pra fazer mais um bloquinho. Então, vamos lá. Três, fez três pontos altos, uma correntinha de separação. Laça e aonde tá os três bloquinhos aqui, ó, você vai introduzir, trazer e vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de separação e o quadradinho, ele fica desse jeitinho. Aqui no final, é três pontos altos e uma correntinha. Solte aqui, ó, estique um pouquinho essa laçada. Com a sua agulha, você vai entrar aqui, ó, no primeiro ponto da volta. Vai introduzir a sua agulha de trás pra frente, no primeiro ponto. E essa laçada, você vai engatar aqui, ó, levando ela lá pra trás. Dessa forma. Assim. Aqui, você vai soltar, vai segurar, ó, com os dois dedos, essa laçadinha. Vai vir laçar o fio, entrar no meio. Vai contar aqui, ó, um, dois, três. Vai entrar bem no meio. Vai colocar na laçada. Vai trazer o fio e passar por eles. Laça. Uma correntinha. Laça. E agora, nós vamos fazer a terceira volta. Então, você vai, no mesmo lugar, fazer dois pontos altos. Tira dois, e depois, mais dois. Laça, introduz, tira dois, e depois, mais dois. Uma correntinha. Você vai passar para a parte do meio agora. Aqui, na esquina, é apenas três pontos altos. Porque esse primeiro aqui, a gente conta como o nosso primeiro ponto alto. Laça, no próximo aqui, no meio, apenas três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha pra passar para a próxima esquina. Laça, laça, passa aqui, ó, no meio dos dois bloquinhos de ponto alto, e faz três pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, laça, no mesmo lugar, porque é na esquina, pra fazer a volta, mais três pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, vai passar para o meio, fazendo apenas três pontos altos. Os aumentos, nós vamos fazer apenas nas esquinas. Então, laça, no meio, três pontos altos. Um. Dois. Três. E uma correntinha. Sempre que for passar para o próximo, uma correntinha. Passa para a próxima esquina, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, laça, e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando dessa forma. Uma correntinha de separação, e passa para o próximo espaço, fazendo apenas três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Uma correntinha. Próxima esquina do quadradinho, laça, três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Uma correntinha, e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Os aumentos sempre ficam nas esquinas dos squares, tá? Uma correntinha de separação, toda vez que for passar para o próximo espaço, uma correntinha de separação. Então, laça, e aqui no meio, três pontos altos. Dois. Três. Uma correntinha. Toda volta, todo começo da volta, nós vamos começar dessa maneira, fazendo apenas três pontos altos na esquina. Então, a gente tem que voltar aqui, ó, no mesmo buraquinho, quando terminar a volta, fazendo mais três pontos altos. Depois que você fez uma correntinha, laça, e no mesmo lugar, onde tá os três iniciais, você vai colocar mais três pontos altos. Dois. Três. E uma correntinha de separação. Fez uma correntinha, estica o ponto, dessa forma, ó. Coloca no primeiro ponto, esse aqui de cima, ó. Esse. E traz essa alcinha lá pra trás. Assim. Vira o trabalho. Laça. E arremata aqui. E você já pode cortar. Deixe uma sobra pra fazer o arremate. E pode puxar. Agora, nós vamos passar para a próxima cor, que agora é duas carreiras do preto. Então, você vai pegar o seu novelo do preto, vai deixar uma sobra, vai vir com a sua agulha, vai apoiar aqui, ó, o seu dedo. E vai entrar na esquina, naquele espaço de uma correntinha. Vai segurar aqui, ó. Aqui e aqui. Vai introduzir, trazer esse fio, e vai laçar, e tirar as duas que estão na agulha. Uma correntinha, e apenas dois pontos altos. Um. Aproveitando já pra esconder a sobrinha, ó, aqui do lado. Laça. E mais um ponto. Ficando com três pontos altos, porque o começo já serve como um ponto alto. Uma correntinha de separação, e aqui no meio, você vai colocar apenas três pontos altos. Então, vem pro próximo espaço. Faz três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, passa para o próximo espaço, que não é a esquina ainda, é o próximo espaço aqui. Laça, e três pontos altos. Escondendo aquela sobrinha de fio lá do começo, ó. Dois. Três. Uma correntinha, laça, e sempre aqui, ó, escondendo os fiozinhos. Agora, você vai fazer no meio o nosso aumento. Três pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três pontos altos, uma correntinha, e três pontos altos na esquina, tá? Aqui, no próximo, uma correntinha. E agora, vocês vão fazer o seguinte. Uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, mais três pontos altos dentro do mesmo espaço, porque é na esquina. Passou para o próximo espaço? Sempre uma correntinha, tá bom? Eu vou fazer aqui por toda a volta, e daqui a pouco eu volto. Um. Eu vou fazer aqui. Um. Um. Tchau, tchau. Aqui eu já concluí todos os espaços da volta e os nossos aumentos, ó, ficam sempre na esquina. Vou mostrar na cor branca pra vocês. Estamos fazendo, ó, essa daqui. Pode reparar, ó, aumento na esquina do quadrado de baixo. Fez três pontos altos, uma correntinha, você vai laçar e vai fazer aqui, ó, na próxima esquina, mais três pontos altos. Pra ficar igualzinho aos outros. Volta aqui e faz três pontos altos. Um, dois, mais um, três. E uma correntinha. Puxa, vem no primeiro espaço. No preto fica difícil, né? Mas é igualzinho da carreira de baixo, na branca. Quando a gente subiu aqui, ó, pra fazer essa segunda volta da cor branca, tá? Você vai introduzir aqui, ó, no primeiro ponto. Vai trazer essa laçada lá pra trás. Puxa. Vem com sua agulha aqui, ó, no fio que tá vindo do novelo. Introduz no meio, onde você fez uma correntinha de separação, é onde você vai colocar a agulha. Vem, introduz, conta aqui, ó. Um, dois, três pontos no meio. Você vai introduzir, vai colocar a agulha nessa laçada que você reservou. Vai laçar o fio e vai trazer ele aqui pra dentro. Ficando, ó, com duas alcinhas na agulha. Laça e arremata as duas. Uma correntinha, laça e apenas dois pontos altos nesse espaço aqui da esquina. Um. E dois. E uma correntinha de separação pra passar para o próximo espaço, esse aqui. Então, você já tem aqui, ó, na esquina, um bloquinho. Você vai fazer toda a volta, e quando chegar aqui nessa esquina, você vai entrar novamente pra ficar igual todas as esquinas que você vai fazer. Aqui, fez uma correntinha, três pontos altos sozinhos. Uma correntinha, três pontos altos sozinhos. Uma correntinha, três pontos altos sozinhos. Chegou na esquina, uma correntinha de separação. E você vai fazer o aumento. Vai colocar aqui dentro desse espaço aqui no meio, você vai colocar três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos no mesmo lugar. Em todas as esquinas. Nessa, nessa, nessa e nessa daqui que você vai ter que voltar e fazer dentro dela, tá bom? Aqui é três pontos altos sozinho, três pontos altos sozinhos, três pontos altos sozinhos. No meio, sempre três pontos altos sozinhos. Lá, tá? E no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de separação, sempre que for passar para o próximo grupinho de pontos altos, você vai colocar uma correntinha de separação. Laça, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, laça, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação e agora é o nosso aumento, aqui na esquina. Então, vamos lá. Laça, introduz três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação e passa para o próximo trio de pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos. E o nosso aumento, aqui na esquina, tá bom? Você vai fazer isso por toda a volta. Eu já fiz todas as voltas e, ó, como vocês podem ver, os aumentos estão todos na esquina. No meio, ó, tem apenas três pontos altos separados de uma correntinha. Cheguei aqui no final, ó, eu fiz três pontos altos nesse espaço. Uma correntinha, já tá aqui. E você vem e volta aqui, ó, pro meio. Fazendo três pontos altos. Um. Dois. E três. E uma correntinha de separação, pra ficar dois bloquinhos de três pontos altos, tá? Com uma correntinha aqui, ó, no meio. Você vai esticar o ponto, vai vir na primeira correntinha, essa aqui, ó, do ponto. Introduz a agulha. E essa laçada, você vai colocar, ó, aqui, trazendo ela, levando ela lá pra trás. Vira o trabalho. E aqui, você faz, ó, uma correntinha. E aqui, você pode cortar. Deixe uma sobra pra fazer o arremate. Puxe e dê uma apertadinha. Para fazer a última volta, é do mesmo jeitinho. Você vai pegar o fio, aqui, esse lado vem do novelo, e esse daqui é o final do nosso fio. Deixe uma sobra. Coloque a sua agulha, ó, aqui, assim, dessa forma. A esquina do square, bem na esquina, você vai pegar. Vai segurar o fio aqui do lado. Vai introduzir. Trazer o fio. E vai arrematar as duas alcinhas. Laça e arremata as duas alcinhas que ficaram aqui. E uma correntinha. Laça, dois pontos altos, junto no mesmo espaço. Um. Dois. Como vocês já sabem, toda esquina precisa ter o nosso aumento. Mas, pra começar, nós vamos fazer apenas três pontos altos e uma correntinha de separação. Laça e vem para o próximo espaço. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação, próximo espaço. O meio é sempre apenas três pontos altos. Um. Dois. Três. Vai passar para o próximo espaço uma correntinha. Laça e três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. Próximo espaço. Laça. Introduz. Traz o fio. Tira dois. E depois, mais dois. Laça. Introduz. Traz o fio. Tira dois. E depois, mais dois. Ficando, ó, com três pontos altos. Uma correntinha. E agora, passou a parte do meio, chegou na esquina do nosso square. Ó. Chegou na esquina do nosso square. Aqui é onde você vai colocar o aumento. Laça. Depois que você fez uma correntinha, laça. Vai no meio. E já vai escondendo, ó, esses fiozinhos aqui por trás. Faz três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, três pontos altos sozinhos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. Laça. No próximo espaço, três pontos altos. Um. Dois. Opa. Três. E uma correntinha de separação. Você vai fazer isso por toda a volta. No meio, não tem aumento. Apenas aqui, ó. Na esquina. E aqui, na esquina. No meio, aqui, é apenas três pontos altos e uma correntinha. Até o final. Chegou aqui no final, depois que você fez três pontos altos e uma correntinha. Você vai fazer três pontos altos aqui dentro, junto com esse daqui. Pra formar, ó. A esquina igualzinha do outro lado. Eu vou fazer aqui, e daqui a pouco, eu volto. Depois que você fez toda a volta, ele vai ficar desse jeitinho. Ó. Aqui tem o aumento. Aqui também tem o aumento na esquina. E nessa esquina também tem outro aumento. Depois é todos eles, ó. No meio, é três pontos altos. Chegou aqui no final, fez três pontos altos e uma correntinha. Você vai fazer o seguinte. Vai voltar aqui, ó. Nesse espaço, pra fazer mais três pontos altos. Então, lace, introduz e faz três pontos altos. Um. Dois. Três. E uma correntinha. Ficando, ó. Do mesmo jeito do outro lado e das outras pontas. Puxa o fio. Puxa assim, ó. A laçada. Vem aqui, ó. No primeiro ponto. Aqui. Coloca essa laçada dentro da agulha. E puxa ela lá pra trás. Dessa forma. Assim. Lá pra trás. Vira o trabalho. E faz uma correntinha. Dessa forma. Aqui, você já pode cortar. O square, nós já terminamos. Corte, deixe uma sobra pra fazer o arremate. E puxe aqui, ó. Da agulha. Deu uma apertada. Colocou na agulha do tapeceiro? Você vai vir aqui, ó. E vai passar por dentro de algumas alcinhas dos pontos. Tá? Ó. Vai vir. E vai passando. Pra fazer o arremate do fio. Volta. Pula, ó. Se tá nesse daqui, você pula umzinho e vai voltando. Faz um nó. Vem aqui por dentro. Passa por dentro. E aperta. Por dentro, novamente. Cuidado pra não puxar muitos pontos. E aqui fica feio, tá? É só cortar algumas alcinhas. Aí. Aqui é só cortar. E prontinho, ó. O arremate já está feito. Vou fazer isso em todas as sobrinhas do square. Do mesmo jeitinho. Na próxima aula, vamos dar vida ao nosso projeto. Vamos montar a balaclava passo a passo. Então, não perca essa oportunidade e garanta o acesso à segunda parte do vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Pra sempre receber a notificação de vídeos novos. Até a próxima videoaula. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.